Fala galera, tudo bem? Eu sou o Ia Padilha, teto e consultor da Conquista do Montoísmo Vou mostrar pra vocês hoje a pochete clássica É uma pochete pra dia a dia, ou pra caminhada, ou pra viagem Ela tem regulagem de tamanho, vai de uma pessoa de 1,50 até 2,10 Então cabe em todo mundo Ela tem um bolso principal Esse bolso aqui, cabe bastante coisa Você consegue pôr uma carteira, chave, documento, cabe super bem Tem um bolsinho pequenininho aqui na frente pra pôr uma chave pequena, moeda Um controle, alguma coisa assim, controle de portão E um outro bolsinho aqui, mais escondidinho Pra você pôr algum ticket, algum papel, alguma coisa importante mais escondida aqui O tecido dela é poliéster É um poliéster resinado, então ele tem um tratamento pra resistir a uma chuva, alguma coisa assim Não tô falando que ela é uma pochete impermeável Ela tem um tecido impermeável, mas não possui costura selada Então eu não posso te vender como um produto 100% impermeável Mas ele vai resistir a muita chuva E é o tipo de produto que tem cliente que chega pra nós e mostra a mesma pochete que ele tem há 10 anos Então é um pochete super durável Valeu galera!